Atenção emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Clebom, a verdadeira margarina cremosa da menina. E aqui. Não sei como criança agita tanto. Eu sei, com o Clebom cremoso no lanche. Está ainda mais gostoso, sabia? Agora Clebom cremoso está mais cremoso e mais gostoso do que nunca. Eu sei. Olimpíadas 1988. Oferecimento. Nescau. Energia que dá gosto. Marisa. De mulher para mulher. Delícia. A vida é mais gostosa com delícia temosa. Caixa Econômica Federal. Venha para a caixa você também? Vem. Caixa de bombons, mistletas, salidades. Faz o melhor chocolate. E um burger McDonald's. Esse é o momento que gostoso do que é. Super Nescau. Mais vitaminas. Mais força e energia. As lojas Marisa orgulhosamente apresentam o Domingão da Viriginha. E estrelando a grande e insuperável Viriginha. No papel de Viriginha. Tudo começou quando dois vigilantes caros nos pararam para uma simples inspeção de rotina. Graças a Deus estava tudo em cima. E até autógrafo. Só faltou um lobo. Aquele cão policial espertinho que late e morde os malfeitores. Enfim, o dia estava lindo. As palmeiras tremulavam. E o chato do Mário não tirava a câmera de mim. Chegando na praia. Quanta alegria. O Mário estava lindo. E o carro lotadaço. Ah, mas enfim a folheira tanta. Brincamos de criocache, flippers, frescobol. Catamos conchinhas. Mas o melhor mesmo veio no final. Lembra dos Vigilantes Carlos? Pois é. Adivinha quem apareceu no final? Comece o dia, delícia cremosa, majestosa manhã, delícia cremosa. O leite, o cafezinho, o colacho, o biscoitinho, cremosa margarina. A saúde e alegria, sabor de todo dia. A vida é mais gostosa, com delícia cremosa. Tudo está tão bem. Tudo está tão bem. Tudo está tão bem. Vem para as caixas e tudo bem. Está tão bem. Vem para as caixas você também. Tudo bem. Tudo está tão bem. Vem para as caixas e tudo bem. Está tão bem. Vem para as caixas você também. Ainda não. Uma bobolinha. Pois não. Chegou a caixa de especialidades Nestlé. Quero um mini Lolo e um mini Galaki. Ai, eu quero mini Charge. Olha que picante. É louco. Uma mini bombonier cheinha de mini delícias. Eu gosto mini diplomata. Cadê? Pra mim, um mini soquito. E pra você? Eu? Caixa de especialidades Nestlé. A sua mini bombonier particular. Hum, que tal um hambúrguer? Hum, no meu vai queijo. No meu também. No meu vai cebola, pepino, ketchup e mostarda. No meu também. Num pão macio e gostoso. É. O dela é sempre igual ao meu. Igual não. É o dobro do seu. É o dobro? McDonald's. Double cheeseburger. Double cheeseburger é só no McDonald's e só esse mês. Quem comeu, comeu. Quem não comeu... Esse é o momento que gostou de dia. Little cheeseburger. É o momento que gostou de eles. Chega aagers. Chega a 750.